Boa tarde, bem-vindos a mais um Arroz e Informação. O meu nome é Cristina Morgado, vamos às notícias do dia de hoje. A Academia Sénior de Arroios é um dos projetos da Junta de Freguesia dedicada à população idosa de Arroios. A oferta de aulas teóricas e práticas serve vários gostos e o convívio e combate ao isolamento são os principais objetivos desta iniciativa. Hoje damos a conhecer uma das turmas de alfabetização desta Academia. Estou aqui numa missão de dar aulas de alfabetização. É ensinar, portanto, a ler, conhecer algumas letras e juntar e ler. Estou aqui para aprender mais, porque eu sabia pouco. Uma já leem, outras têm mais dificuldades. Hoje entrou um senhor novo que vem da Guiné, que vem através da Santa Casa da Misericórdia para ter mais conhecimentos da nossa língua portuguesa. Ando a aprender a ler, porque não andei na escola quando era nova. E então agora encontramos esta professora, que é uma joia de professora. Eu tinha aqui pessoas que nunca tinham visto uma letra. Não sabiam ler, não conheciam o A, uma coisa básica, mas não conheciam. Foram engraçadas, porque assim que aprenderam a fazer o nome, foram logo ao banco para mudar a assinatura em vez de pôr o dedo. Isso para elas foi muito importante, eu acho que foi a fase mais importante delas. Tenho aqui pessoas que têm 82 anos, portanto é de louvar. E estas têm entre os seus 76, portanto a faixa etária é entre 76 e 82. Então qual é que vocês acham que será a pergunta para esta resposta? Mesmo sempre uma frase. Gosto muito de estar cá e a professora é muito boa, ensina muito bem, já vos explicaram muito bem, pronto, e eu vim para cá por causa disso. A EMEL, Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, está desde ontem no bairro das Colónias a realizar uma intervenção de requalificação nos impasses da rua de Liverpool e na rua Cidade de Manchester. O tempo de intervenção tem a duração prevista de um mês. A Associação Graal, Movimento Internacional de Mulheres, propõe o tema Recriar as Relações de Afeto no seu décimo terraço em diálogo a realizar-se no próximo dia 14 de janeiro às 18, na rua Luciano Cordeiro, número 24, sexto A. Faça a sua inscrição até ao dia de hoje e não perca a oportunidade de conhecer o trabalho desta associação. Para mais informações, aceda ao endereço em rodapé. A Feira Intendente é um dos acontecimentos regulares em Arroios. A próxima edição realiza-se no próximo dia 17 de janeiro, no Largo do Intendente Pina Manique. Para participar na Feira Mais Bairrista de Lisboa, faça a sua inscrição gratuita na loja Retro Vintage até dia 14 de janeiro e informe-se através dos contactos que aparecem em rodapé. Estreou na passada sexta-feira a peça musical Bocage nos Lábios de uma Mulher no Teatro Bocage em Arroios. Não perca a peça da autoria de Flor Bela de Oliveira, em que as mulheres vestem o fato e assumem o protagonismo nos dias 16 e 17 de janeiro, às 21h30 e 16h, respectivamente. Para aceder à Arroios TV, através do comando MEL, carregue no botão verde, marque 5050, marque OK e aguarde. Se não tiver este sistema, ligue-se através de www.canal.pt.br 5050. Lembramos que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode ver a nossa televisão desejada. Este foi mais um Arroios Informação. Fique connosco na sua televisão desejada e tenha uma boa semana. Fique connosco na sua televisão desejada e tenha uma boa semana.